Oi pessoal, sou eu Aguinaldo novamente, pessoal vou mostrar pra vocês um decapador da Klein Tools, acabei de receber, bom, decapador vocês sabem né pessoal, aqui eu tenho um da Tramontina, eu gosto muito desse decapador, já tenho muito tempo, climpar cabo coaxial isolados e não isolados, tá? Especificações, diâmetro dos conectores a serem crimpados, né? Aqui ele tem a área de decapagem e tem uma área de pegar o fio, muito bom pra fazer comando, eu gosto muito dele pra fazer comando. E aqui ele tem uma área pra cortar parafusos de alumínio e de cobre, tá? Só pra fazer uma comparação, tá pessoal, não vou fazer teste nenhum, senão o vídeo vai ficar muito... Esse daqui é um da corneta que eu tenho há muito tempo, eu gosto dele porque ele é tudo gravado em baixo relevo, sabe? E aqui, pra conectores não isolados, e isolados também, tá? Outro tipo de conexão ele não machuca a isolação, tá? Aí as medidas, e essa área aqui, além de pegar, ele corta muito, tá? Isso aqui é uma guilhotina, muito bom, tá? Então, vamos lá. Esse daqui é o pessoal, é o... O modelo é esse aí. É o 11-045 INS. Ele é isolado 1000 volts, tá pessoal? Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Tá em torço. Ele é... Ele é... Isolado 1000 volts. Tá ok pessoal? Ele tem um corte muito bom. Como esse aqui, ele também tem esses orifícios aqui, que é pra dobrar, fazer aquela curvinha no fio. Geralmente pra colocar em disjuntores NEMA, tá? Ou então em algum tipo de interruptor, são muitos americanos, os interruptores deles, a gente tem que fazer uma voltinha no fio pra encaixar nos terminais dos interruptores. É, ele é robusto, tá pessoal? É, ele é robusto, tá pessoal? Robusto. Ele é bem grosso. Eu não posso falar pra vocês da qualidade, é só usando mesmo, né? Mas parece que... Muito confortável, muito gostoso de usar. Quem sabe num outro vídeo eu faço até uma comparação, tá? Com ele e outros decapadores. Ok pessoal? Valeu. Quem gostou, deixe um joinha aí, tá? E até os próximos vídeos. Ok pessoal?